bom dia pessoal tô aqui no estacionamento do big em brasília acabei de acertar aqui o serviço graças a deus nós vamos executar agora estamos dependendo só de documentação tem que fazer algumas documentações poder passar para eles mas graças a deus umas duas semanas tentando regressar dessa vez a gente conseguiu agora é correr atrás né pra poder executar aí após essa documentação aí a gente vai poder entrar na obra e dar andamento nossos trabalhos o solzinho tá tímido mas já apareceu aqui em brasília não sei se vai ficar muito tempo é que ele aparece de manhã depois de tarde começa a chuva novamente hoje à noite vou tentar dar continuidade no serviço quem tem concluir sem deus vai dar tudo certo beleza gente então quero chamar quem não foi inscrito para se inscrever quem já foi escrito dá um like zinho para ajudar a gente aí né gente então daqui a pouco a gente se fala mais um pouco mais aí do estacionamento é mais pessoal já tô perto de casa já vem só buscar minha esposa aqui nessa clínica de reabilite que ela faz acupuntura então vou aguardar ela chegar sair né para poder eu vim aqui levar ela para casa então pois é gente então graças a deus deu certo lá nós temos iniciar esse era para quarta-feira mas provavelmente é só lá para quinta-feira que nós vamos começar e graças a deus deu certo né isso é muito importante vou só providenciar uma documentação aí que é necessário para poder entrar na obra que a empresa é internacional e ela solicita tudo isso né então a gente tem que estar preparado e pronto para poder iniciar a obra beleza gente chegando em casa lá eu mostro para vocês mais um pouco do caminhão das coisas lá que tem gente que está tem curiosidade para ver como é que é mostrar algumas coisas beleza mas já vim do plano já tô aqui na minha cidade no recanto das emas só aguardando a patroa até mais um pouco do recanto aí boa noite dando continuidade aí ele disse que ia continuar o vídeo fui à noite para tentar fazer o serviço lá que eu falei para vocês mas infelizmente nós não conseguimos lá a umidade ainda está muito alta nós chegamos no local lá a umidade estava 85 não 83 desculpa depois subiu para 85 nós começamos a fazer a pintura da numeração lá dos 15 números que a gente pintou 7 ficaram bons né foram os primeiros e depois o restante tudo com água aí nós tivemos que parar foi bom que o Bolsonaro estava acompanhando a gente mesmo número por número e aí ele viu a água as bolhas e na tinta né aí nós suspenderam isso aí mas pelo menos mostrando que nós estamos à disposição né e é o mais importante virar a câmera aqui aí agora eu tô indo para casa acabei de deixar o Elton Ramos em casa até aqui também já choveu aqui na cidade da Samambaia que é onde ele mora mas teve carro que rodou, bateram e nós estamos indo devagarzinho da casa aí agora eu quero dar também boas-vindas ao deixa eu me lembrar aqui eu só me lembro que é Corcel que é um novo inscrito que se inscreveu eu esqueci o restante do nome do apelido dele né, eu peço desculpa mas pedi a todo mundo aí que estiver visualizando nossos vídeos tenta inscrever no canal quem já é inscrito compartilhar, dá um like para a gente fortalecer né conseguir expandir esse nosso canal beleza gente? então agora eu tô aqui no trânsito vou me despedindo de vocês agradecendo, é igual o pessoal da televisão agradecendo a audiência de vocês né tudo de bom, tenha uma boa noite eu preferi que amanhã também fazia um outro serviço que era a minha ideia né mas eu tenho certeza que a umidade vai estar alta tanto é que aqui a pista tá tudo molhado, já choveu né não tava chovendo, mas choveu agora mas aí fazer o que né quem sabe o que faz é Deus, a gente não a gente só sabe mesmo é reclamar e quem não reclama tem que levar a vida de acordo que Deus determina né não tem outro jeito então gente, tudo de bom foi um prazer falar com vocês novamente e até a próxima tchau tchau